Bom dia! Boa tarde! Boa noite, gente! Meu nome é Karina Padilha e eu estou muito sumida essa semana de resenha. A internet está ruim. Essa semana a Globoplay estava bloqueando e assim ontem eu falei eu irei ver o conto da Aya, capítulo 5, onde ela joga com o general ou capitão, né? E aí ela ganha. E aí ele dá para ela uma revista, ou de modas, é para ela ler. É porque nem isso a Jolly pode fazer na casa. Ela não tem vida própria é para ela ler um livro, é para ela ler uma revista, é para ela folhear uma revista. E aí nós vamos ver e sentir que a mulher ela é um objeto, mesmo estando no século 21, que eles agem como a mulher ela fosse uma escrava ali. E essa escrava ela é uma escrava do prazer. E aí a esposa do general ela é muito aclara com a Jolly. ela a chama para ir para o Jolly, a ajudar ela. E nisso ela mesmo ela fala eu acho melhor melhor. O nós ia para outros termos. É porque eu não acho que o general pode ter filhos. E eu estive conversando com o Nick e ele aceita fazer isso. É que o seu tempo aqui está esgotando. E se você não ficar grávida, você vai para a colônia, você vai para a colônia. E as mulheres que vão para a colônia, ela sofre muito. E aí ela ela aceita, mas mesmo a tempo que ela aceita, ela pensa e está traindo o general. E nisso ela tem memórias do ex-marido dela. E aí ela lembra o modo que ela conheceu que ele era casado, que eles tiveram uma química imensa e que ela fez ele separar o Edá, esposa dele. E nisso, gente. E nisso, gente, é o erro, né? É porque ele era casado, ele tinha uma outra pessoa. E aí ela fica com ele, ele separa da esposa. E aí eu penso, isso. E será que ela é com o general? Pode ocorrer isso ou não? E aí que nós imaginamos essas coisas, né? E aí ela fica com a colônia, a mesma coisa que ela ficava com o general, sem nenhuma química, é só para ficar grávida. E aí, mais tarde, ela fica com o general. Porém, ele pega nela e ela perto da esposa, ele pega nas perna dela e não pode ter com o ataco, que é somente, é certo para eles reproduzirem. E aí, esse incômodo é que ele apegou e aí ela acha ruim com ele, ele fica normal que ele é um homem educado. E aí ele dá para ela uma revista. ele não o comprar para ela, mas ele a conquista com uma revista. E aí nós vamos ver como a mulher ela é frágil. ela mesmo no século 21 nós mulheres ainda é passando por coisas e pessoas que ainda nós somos frágil. nós somos frágil. E aí gente, que nós temos pouca voz e é complicado, é o difícil e é tudo. e aí nós também vamos ver que aquela amiga dela que é lésbica, que ela vê a namorada morrer, ela volta. E aí ela volta e ela dá algumas dicas para a Jolly. e aí a outra vai e fala, eu não quero ser prejudicada, que eu era uma garota de programa, que eu mexia com droga e aqui para mim é o meu paraíso. e aí que nós vamos ver que há casos e casos e pessoas e pessoas que aquela vida é plena. há uma das pessoas que irão sentir um paraíso. é que a vida é a vida dela e não é com idade igual a outra. lembra que a cada um é cada um que nós não podemos julgar a vida do outro é pelas falas de outras pessoas. é pelo caráter de cada um e aí que nós vamos ver que às vezes o passado ele não nos deixa. mas o presente é primordial é para a nossa mudança e aí essa amiga tenta fugir e aí ela mata um cara mas eles pegam ela. e parece que eles pegam ela. e parece que eles não fazem nada com ela não. e aí aparece ela na casa onde a mulher que é a esposa ela é mais velha e aí ela fala que hoje ela está passando mal. e aí a outra fala a Emily ela chama Emily ela fala que não há como todos os meses você passar mal. e aí acha que há algo entre as duas acha que elas são parentes ou outras coisas mais ou o quê? e aí acaba que há o Jolly ela entra no quarto do Nick e eles né eu não sei se eu posso falar isso aqui né. e aí ela se assente livre né. ela é que ela lembra o do marido mas o todos nós o temos necessidades. e aí ela está longe do marido e aí ela está longe do marido. ela precisa esse assim o tipo mulher. e aí ela e aí e aí ela e ver o Nick. a comum escape que ela o confia nele. é o difícil é uma pessoa a confiar na outra. mas é em início, sabe? hoje ainda eu irei fazer o capítulo 6 e 7 mais tarde. mas espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. beijos tchau tchau. e aí